São João, gente, pois é, né, hoje é 24, gente, os planos eram, né, comemorar aqui, né, São João em casa, o Ricardo queria, né, que fizesse bolo de milho, fizesse as coisinhas, né, de festa junina que ele gosta pra gente comemorar, colocar bandeirinha, os planos eram esses, né, mas como eu tive que tomar minha vacina, enfim, né, mudou todo o cronograma, né, e depois quando chegou em casa o Ricardo fez as aulas dele, atividades, eu também fui estudar, né, minha mãe tava fazendo serviço domésticos também aqui, enfim, o dia rendeu, né, não comemoramos, mas não vai faltar oportunidade de comemorar São João, porque, né, aqui no Sul comemora até festa julina, por que não, né, comemorar depois, né, gente, então não vai faltar oportunidade, e, né, agora depois de jantar eu vou comer umas besteirinhas, né, depois, né, de comer as besteirinhas, né, vamos escovar dente, né, rezar, o Ricardo também comigo, e dormir, né, gente, porque amanhã tem mais, né, amanhã tem mais vídeos, amanhã tem rotina, tem aula, tem tudo, né, então bora pras guloseimas aqui. Jantei uma saladinha com ovo cozido, tahine, tomei esse chá aqui de amora e hibisco, que é uma delícia, eu vou até comprar mais, né, antes que acabe, gente, e agora pras besteirinhas, né, vamos comer esse salgadinho panko, né, é uma delícia, amo essa marca, e esse salgadinho é muito bom, sabor salaminho, então, um pra cada um aqui, e aqui é gominhas pro Ricardo e Raul, né, eu e a mãe aqui. É isso, gente, e depois escovar dente, rezar e cama, né. Então, gente, falando da vacina, né, eu tô super bem, né, não tive nenhuma reação, pelo menos até agora, né, e a data, né, tanto da primeira dose quanto da segunda dose, né, gente, são datas que eu nunca vou esquecer, né, porque são datas que marcam, né, não é um dia qualquer, é um dia que comemora alguma coisa. Mas, no caso, tomei primeiro de abril, né, a primeira dose, né, dia da mentira, né, só que não era mentira, tomei vacina sim, e hoje, né, 24 de junho, São João, então, não tem como esquecer, né, gente. Até meu amigo tava conversando comigo no WhatsApp, né, ele vai tomar amanhã, tá super ansioso, né, pra tomar a segunda dose. Mas é isso aí, gente, vacina sim, se cuidem, mas mesmo assim, né, usem máscara, fiquem em casa se puder, né, é isso, todo cuidado é pouco, né, gente, esse vírus, né, já levou tanta gente querida. Bom, é isso, vou ficando por aqui, meus amores, um beijo. Bom, é isso, vamos lá.